Acionando agora Leonardo Gonçalves, aqui ao vivo comigo no Balanço Geral, a Polícia Civil encerrou as investigações sobre a explosão em uma padaria no residencial Brasicom, em Aparecida de Goiânia. Naquele caso, infelizmente, que o padeiro morreu. Leo, que conclusão que a Polícia chegou? Ô Lóres, pois é, a Polícia Civil concluiu esse inquérito e chegou à conclusão que tudo começou quando uma fritadeira elétrica, um equipamento elétrico, começou a pegar fogo e danificou, então, a rede de gás. Na época dessa explosão, o padeiro lá do estabelecimento, o Wesley, o Wesley Ribeiro Neto, ele perdeu a vida, ele acabou morrendo por causa da explosão. A Polícia Técnico-Científica fez a perícia no local e estava tudo de acordo com os conformes, tudo de acordo com as orientações técnicas. Não tinha nenhum problema na condução do gás até a cozinha dessa padaria. Portanto, o fogo teria começado numa fritadeira elétrica e acabou danificando a rede de gás. Quando o padeiro chegou para trabalhar, já que o local estava cheio de gás de cozinha, ele ligou a tomada. Ao apertar o interruptor, gerou uma faísca que ocasionou a explosão. Então, a Polícia Civil chegou a essa conclusão, foi feita a perícia no local, onde encontrou esse problema. Então, até imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar, então, já que filmou essa fritadeira pegando fogo. Ou seja, ela estava ligada na tomada durante toda a madrugada. A polícia agora encerra esse inquérito e vai encaminhar ao Poder Judiciário. Foi indiciado ou a polícia não divulgou isso, Léo? Não, a polícia não divulgou se teve algum indiciado, algum indiciamento. Só a conclusão mesmo do laudo da Polícia Técnico-Científica, que foi juntado, juntou tudo no inquérito policial que foi remetido ao Poder Judiciário. Obrigado, Léo. Com os detalhes do caso da Polícia Técnico-Científica, a polícia então concluiu essa investigação, então, deixou o equipamento ligado, acabou danificando a rede de gás, e resultou nessa explosão que o rapaz ficou alguns dias internado e, infelizmente, veio a óbito. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação.